Esse aqui é aquela Taurus PT-111, geração 2 antiga, não a geração nova, né? Como eu te disse, há cerca de 400 disparos aqui, tá vendo aí? A câmera continua imunda, não limpei nada, né? E já bem mais de um ano que eu tenho essa arma, quase dois anos, toda... Vamos botar aqui mais uns tiros agora, né? Torcer que tudo corra bem, né? Vamos lá Ok E agora? Vamos lá Sem problema Segundo sem problema Vamos tentar carregar aqui rapidinho para não perder muito tempo Essas armas da Taurus dizem aí que costumam falhar Então vamos ver, né? Vamos lá Vou botar mais umas aqui Dois minutos Vamos lá Vou botar mais dez Usando munição Federal Não recarreguei nenhuma, não estou usando recarregamento Vou botar mais dez aqui Vamos ver se come tudo Não tenho ajuda de ninguém Diferente do pessoal aí Que já tem todo o material Um monte de carregador Ajuda Negrafista Vamos lá Vamos dar mais vinte aqui Vê o que vai dar Vinte aqui Ou Especial Você vai me Até agora As 40 Fora as 40 Antes Vou botar mais 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 Desce Escaparam Vamos lá Mais um pouquinho Vamos ver se está bom aqui Está bom, beleza Ok Vamos lá 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 Vamos lá